Agora vamos falar sobre o Brasil. Ó, sobre o Brasil, tá? Gente, tudo que tá acontecendo, eu já tinha previsto, tudo que está acontecendo eu já tinha falado pra vocês e vocês, quem me conhece há mais tempo, quem me segue, quem é minha seguidora fiel, sabe muito bem que sim, que eu já tinha falado que o destino do país era tal destino, só que assim, ó, gente, não briguem comigo, não briguem comigo, tá? É, karma do Brasil, vocês entendem? Independente, independente se tivesse o Lula, se tivesse o Bolsonaro, se tivesse a Maria, a Joana, sabe? Então, assim, ó, escuta o que eu vou falar agora. Presta bem atenção nessa previsão que eu vou falar, que vocês nunca mais vão esquecer o que eu vou falar pra vocês. Vem uma mudança no Brasil e aí que entra aquele acordo que eu falei, tá? Veja bem, vou contar uma historinha aí pra vocês interpretarem, tá? Vai haver um acordo que eu já falei pra vocês, um documento, uma assinatura de um país, né? Juntamente com a Brasil, com o Brasil. Só que, gente, como eu falei, vocês não estão me dando ouvido, gente. É, o acordo não vai ser cumprido e é aí que vai dar o estrago. No acordo, na minha visão, eu vejo um acordo que não é cumprido, é aí que vai dar o estrago entre esses países e aí vai vir uma certa cobrança que pode pôr os brasileiros em risco na questão econômica, na questão financeira. Olha, quando eu falei pra vocês, gente, gente de Deus, vocês têm que guardar alimentos, outra coisa, a G-U-E vai acontecer, tá, gente? Não adianta ficar dizendo que a Chaline só fala, a Chaline só fala tragédia. Olha, eu só estou falando o que eu vejo, eu consigo ver militares, militares na Rússia, na Alemanha e no Brasil. Vocês não escrevam a palavra completa, completa aqui, senão não é capaz do Instagram derrubar, tá, gente? Então escrevam a palavra G-U completa. Olha, eu queria me arriscar a falar uma coisa, mas, gente, eu não sei, eu não sei se eu falo, porque se eu falar, gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal, não tem a ver com o presidente, ex-presidente ou com o atual presidente, é um karma brasileiro, gente. Gente, é um karma do Brasil, a G-U está batendo a porta e eu vou dar um prazo pra vocês, tá, de 14 meses, presta atenção na Chaline. 14 meses vai ser o prazo aonde vocês vão me marcar em previsões que vai começar a acontecer, tá?